Então vamos lá, quinto ano, nossa segunda aula. Vamos fazer agora a página 30 e 31. Eu vou pedir para vocês já colocarem a data nessas duas páginas. Hoje é dia 3, não esqueçam, 3 do 6. Pode pôr as datas aí na página 30 e 31. A gente vai falar sobre o uso de agente e agente. Muito comum as pessoas errarem na hora da escrita, né? Quando ela se refere, às vezes vai se referir a nós e coloca a gente junto. Muito comum acontecer isso. Então vamos lá. Otávio recebeu um bilhete de Dulce sobre a apresentação que farão para a turma, mas ficou um pouco confuso ao lê-lo. Por que será que ele ficou confuso? Vamos ler. Otávio, quando a gente vai começar a ensaiar a dança para a apresentação? Então a Dulce escreveu um bilhete e cometeu um erro aí, né? Vamos ver. Ao ler o bilhete, Otávio teve dúvidas sobre a palavra agente, sobre se a palavra agente estava escrita adequadamente. Por isso, consultou o dicionário. Faça como ele. Use o dicionário para descobrir o significado desse vocábulo, ou seja, dessa palavra. E em seguida, utilize-o para legendar a imagem adequada. Então, depois que vocês procuraram aí no dicionário, essa palavrinha, agente, dessa forma aqui, aí vocês vão escrever. Agente está indicando essa imagem ou está indicando essa? Então vocês vão escrever na imagem correta. Questão 2. De acordo com o significado da palavra agente, indique se Dulce empregou adequadamente no bilhete e por quê. Então, depois que vocês procuraram no dicionário, vai ficar fácil de responder, tá? Aí vocês vão colocar aí se ela empregou de forma correta ou não. E por quê não? E por quê sim, né? Tem que ter um porquê. Questão 3, na página 31 agora. Não esqueçam de colocar a data, tá? Dia 3 ou 6. Que pronome pessoal Dulce poderia ter usado no bilhete? Reescreva o texto modificando as palavras que forem necessárias. Então, vou modificar o texto da nossa amiguinha Dulce, substituindo a palavra que ela colocou lá por um pronome. Mas o que é pronome pessoal mesmo? Olha o lembrete aí ao lado. Os pronomes pessoais são palavras que se referem às pessoas do discurso e podem substituir os nomes. Por exemplo, eu, ele e nós. Aí está trazendo um exemplo. Agora ficou fácil para vocês transformar, reescrever o texto da Dulce aqui. A questão 3. Vamos lá. Vamos ver a conversa aqui. Vamos ver. Na língua falada, é muito comum as pessoas trocarem o pronome nós pelas palavras gente. É comum mesmo. A gente vai ficar aqui. Nós ficaremos aqui. É comum trocar. Então, com esse sentido, devemos usá-la separadamente na escrita? Sim. Quando a gente está falando de nós, é separado, né? Para que os alunos não confundissem mais o uso das palavras agente e agente, a professora propôs a professora propôs a eles que completassem a seguinte explicação. Agente significa espião pessoal. Agente significa espião. Pessoa que cuida de negócios ou aquele que age. Já as palavras agente são usadas como sinônimo de nós. Muito fácil, né? Agora é 5. Leia as falas das personagens e complete os espaços em branco com agente e o agente. Fácil também, ó. Agente vai apresentar músicas do pop, do jazz e do soul. Soul. No show de talentos. Eu vou apresentar músicas do rock, estilo musical, que aparecem em muitos filmes, como os da série do agente James Bond. Fácil também, né? Dulce compreendeu a diferença entre essas palavras e combinou o dia de ensaiar a dança com Otávio. Em seguida, eles decidiram fazer a revisão do infográfico para poder finalizá-lo. Que interessante, né? Bem facinho essa atividade, né pessoal? Então tá. A gente vai ficar por aqui. Terminem a atividade de vocês e na próxima aula faremos a correção. Beijo e até mais!